Bom dia, bom dia pessoal, tudo é motivo para agradecer. Nós tivemos duas panes no avião e graças a Deus o piloto voltou, aterrissou as duas vezes, porque não era para viajar. Fizemos, entramos o check-in duas vezes e no final tivemos que sair do avião. Então, aí, com muito custo, vai, vendemos para um hotel e nem dormiu, né? Todo mundo com aquela situação, perdendo o voo de conexão, mas agora a gente está num hotel, tomamos café, deu para tomar banho, trocar de roupa e vamos seguir viagem. Um beijo no coração de todos e até mais. Eu vou postar no vídeo, para reformar vocês. Nunca pensei em visitar o Panamá, mas aconteceu, né? O Jardim é bonito, um local bem agradável. Olha que bonito. Olha que linda as flores. Super, hiper quente que está aqui. Um jardim bem bonito. Olha que lindo. É uma enfermeira. Não se usa mais, né? Muito bonito. Eles mantêm o estilo. Olha ali quantas. Tem mais enfermeiras lá dentro. Olha que bonito. Chapeuzinho, né? É. Parece que a gente voltou no tempo com elas. As enfermeiras usam aquele coquezinho. Um dorme, né? É. Olha que bonito. Só que muito quente, né? Você não está achando? Pelo amor de Deus. Mas é igual a Orlando, estava quente assim também. Miami também estava quente. É, mas aqui eu não tinha nem noção. Olha a roupa que eu estou. Olha que bonito, que simpático. Bem tropical. É. Olha o café. Eles fizeram mais mamão. Amiga, eu vou comer mais um pancake. Waffles pancake. Olha, o hotel está sendo simpático. O café é bom também. Será que tem lojas? Eu queria ver se tem uma loja para comprar uma camiseta preta. É. Eu vou avisar a minha amiga, então, que eu estou indo. É, então, eu vou subir. Eu vou subir, é. Eu vou subir e já volto. Já pego minha mala. Aqui tem umas lojas. Aqui tem umas lojas. Hotel. Pelo jeito, tem um hotel, tem um restaurante muito bom japonês, mas aí é só mais tarde. Aqui tem uma loja. Aqui tem uma lojinha, mas está fechada ainda. É bem simpático o local. Olha, mas... Olha, aqui tem um restaurante japonês, viu? Então, mãe. Até uma camisa preta aqui amarrada me fazia bem. É. Porque eu estou com calor, né? Só que tem que beber. É. É verdade. Eu sei que é isso aí, gente. Eu vou parar o vídeo que vai ficar... Vai ficar... Juliette Rezagã. Juliette tem um revólver. Beijo no coração de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E deixar o seu like. Thank you. Obrigada. É isso aí. Uma partezinha da viagem. E do Panamá. Eu não imaginava vir conhecer o Panamá. Mas vir, né? Fazer de uma maneira não muito legal, mas fazer o quê? Porque o Blackface é bom. O hotel tem... Orquestra Zafiro. E é isso aí. Aqui tem outras Palmas. Grill. E pizza. Mas nada está funcionando no restaurante. Então é isso aí. Beijos. Até a próxima.